Abaixar as armas Levantar o som De um alto louvor Espada afiada em nossa boca É adoração A vitória o poder o conquistou No monte Sião Com o sopro de sua boca ele vem Destruir o inimigo pra sempre Ele vem Reina O nosso Deus reina E ao som do seu louvor Todos se prostrarão É o rugido do leão de Judá E ao som do seu louvor Fortalezas cairão É o rugido do leão de Judá O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina Abaixar as armas Levantar o som De um alto louvor De um alto louvor Espada afiada em nossa boca É adoração A vitória a vitória A vitória o poder o conquistou No monte Sião Com o sopro de sua boca Com o sopro de sua boca ele vem E ao som do seu louvor E ao som do seu louvor O nosso Deus reina E ao som do seu louvor E ao som do seu louvor E ao som do seu louvor Digno de adoração Cordeiro e leão Digno de adoração Cordeiro e leão Glória e honra e força Poderá riqueza A sabedoria A salvação O perfeição O Senhor nosso Deus Que se assenta no trono O nosso Deus reina 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 Nosso Deus reina O nosso Deus vem e dá O nosso Deus vem e dá